Como eu falei no início do programa, nós lançamos um desafio para a equipe do Viver Bem. Vamos participar da prova de 5 km da meia maratona de Natal, fazendo tudo da maneira correta para não prejudicar a saúde de ninguém. Para encarar o desafio, quatro pessoas. Eu, a apresentadora do programa, meu marido e parceiro nos treinos, Matheus Carvalho, a nossa editora de imagens, Ana Roberta, e o designer gráfico, Aderbal Júnior. Para nos orientar e acompanhar durante as próximas semanas, Daniele Mafra, educadora física da Pessona, e o professor de corrida da PMI. Quando se fala em prática de exercícios com segurança, uma avaliação física completa é indispensável. A avaliação física tem um critério de segurança e eficiência do treinamento. Ela serve para que o profissional possa prescrever um treino seguro para aquele cliente e para que o treino seja eficiente para aquela meta que o cliente é objetivo alcançar. A avaliação vai muito além da pesagem e das medidas. Daniele avalia o grau de flexibilidade, a postura e um item bastante importante para a corrida, a pisada. O teste é feito em dois momentos. O primeiro, o parado nesse equipamento. Na segunda etapa, a análise é feita em movimento. Uma gravação de três minutos na esteira. Depois é importada para um programa de computador específico. E fica fácil perceber os desvios. A avaliação da pisada é muito importante para diagnosticar algumas alterações da pisada que podem ser causativas de problemas posturais em todo o corpo e podem provocar muitos problemas posturais e dificuldade de treinamento, dificuldade na biomecânica do movimento da corrida. Isso pode ser um grande agravante e um agente impossibilitador mesmo da pessoa começar a correr e correr bem. Com o professor de corrida, vamos analisar as condições de cada um dos atletas. O objetivo hoje é saber como está o nosso preparo. Só depois disso, o professor vai fazer as planilhas de treinamento para cada um seguir durante a semana. Hoje vamos fazer um teste de cúper de 12 minutos, saber o nível de condicionamento de todos. E a partir daí a gente faz uma planilha de treino baseada no resultado desse teste. Depois do alongamento é hora do teste. Saber que distância cada um consegue percorrer em 12 minutos. E lá vamos nós! Os resultados foram os seguintes. Aderbal, 2 quilômetros e 500 metros. Mateus, 2 quilômetros e 200 metros. Eu consegui correr 1 quilômetro e 900 metros. E Ana Roberta, 1 quilômetro e 700 metros. O professor garante que estamos melhor do que ele pensava. De acordo com os dados que eu obtive durante o teste, foram todos muito bem. Parabéns a todos. São parabéns. Faz quanto tempo que você começou a correr? Faz um ano e dois meses, vim do sedentarismo completo. Eu acho que isso também é um bom incentivo para vocês saberem que dá para melhorar e continuar nesse ritmo de treinamento, que é muito bom e muito saudável para a gente. É, serve de incentivo para justamente quem tem sedentarismo, não tem vontade, não tem pique, assim, começa devagarzinho, aos poucos vai superando. Quando vê já está correndo, já vira um atleta, já muda de vida. Trabalhando no Viver Bem tem que dar exemplo, né? Pois é, né? Já faz 4 anos que eu estou no Viver Bem, a gente sempre trabalha com isso, com qualidade de vida, com toda essa parte de saúde. Então, para mim, eu acho que é um incentivo e eu também quero fazer parte desse grupo de pessoas saudáveis. Infelizmente, para quem ainda não está acostumado a correr, não tem como encarar o desafio. Agora, se você já é adepto à corrida e quer participar da prova com a gente, acesse o site www.guiafeverbem.com.br e saiba o que precisa fazer. Durante a semana, vamos continuar treinando. E no próximo sábado, tem mais dicas para você. E para quem não é adepto à corrida, pode aproveitar a meia maratona para se exercitar também. Na Ponte de Todos, ponto de chegada da prova, vamos realizar mais uma edição do Conexão Viver Bem, com a alunos de yoga e ginástica aeróbica. Todas as informações também estão lá no nosso site. Acesse www.guiafeverbem.com.br